Bom, esse trabalho é tremendamente bom. Vim ficar conosco com o nosso destaque na roupa e leu para um destaque importante e necessário para realizar um estúdio internacional. Esse é o nosso logro, no final do ano passado, um estúdio de investigação internacional com a União Nacional de Reconhecer e com a oportunidade de nós, com a oportunidade de nossa participação, para fazer uma carta de papel, para fazer uma mesa. Isso é o nosso papel de nossa maneira. O nosso papel não está explicando tal coisa, o nosso papel não está entendendo tal coisa. Normalmente, hoje, internacionalmente, não está escutando, mas o assunto interno não está atendendo, mas não está entendendo. É uma única possibilidade que nós temos de reconhecer que a União Nacional e de dar uma vista independente, reconhecer que a União Nacional está independente, é uma situação de como a parte da Isla que não está realizada na própria gobernação. Se não está independente, nós estamos de acordo com o papel de qualquer mês. Porque isso não é que a relação, ainda não é uma relação com um colonizador, um país, de maneira Holanda, Inglaterra, França, tipo de coisa assim, em teoria tem a possibilidade de que ainda, pensei, o tipo de infração que vão usar para a Polícia, o francês também, que vão realizar o último ano de 2013. Isso é uma coisa importante que isso tem, e vamos dizer, agora que nós estamos de acordo com com o dor que nós estamos movendo, o que é que acontece? A coisa cai na atenção de Holanda, porque a Holanda está de acordo com o tempo, porque a Holanda tem que irá reportar. Nunca a Holanda vai sair de uma conta, não é uma coisa. Não é uma coisa, não é uma coisa. Não é uma coisa que você está fazendo na Poneiro, mas tem que haver uma polícia, que não é uma coisa que você se anivela, quando você diz, não é um ponto, não é um pouco. Mas não é uma coisa que eu não tenho. o Holanda tem uma coisa que a Comunidade Internacional assiste a nós no Poneiro, tem um quadro de nosso desenvolvimento, que a gente assiste na parte social, na parte econômica, na parte de educação, na parte de cultura, que a gente tem que ajudar a nos manter. que o outro é o seguro, não é um problema, além da parte de uma pessoa que a gente trabalha, eu acho que a gente... um problema de preponderar não tem a pergunta mesmo, e a gente quer que não seja questionada, não vai me levar a na grande, é mas é uma oferta, de maneira que não se liga. O que é isso?